E nós estamos de volta, Shayna Baszler se preparando já no aquecimento para a Batalha Real, Batalha Real 15 super estrelas em busca de colocar a mão no título principal, título feminino, título mundial da WWE. A Vinayal também vai estar lá, será uma batalha espetacular, não percam. Liv Morgan também está entre estas que estarão disputando o título. Fica imaginando aqui Roberto, se a Liv Morgan fica com esse título, a Rhea Ripley não vai conseguir dormir pelo menos por uma semana. Na minha opinião, a Liv Morgan não deveria estar participando desse combate, não merece ter a chance pelo título, porque ela, aquele ataque covarde, eliminou, tirou o título da Rhea Ripley, lesionou a Rhea Ripley. Uma coisa é atacar dentro do ringue, outra coisa é jogar a cadeira sem, ninguém está vendo, né? Foi a covardia que fez a Liv Morgan, não merecia estar participando desse combate. E aqui Nakamura tenta o primeiro pontapé ali no Sheamus, e o Sheamus é brincadeira, vai ver que o impacto dos golpes do Sheamus surtem mais efeito quando acertam o Nakamura, né? Do que ao contrário. Aí Nakamura, Nakamura Roberto, os últimos combates eu tenho notado ele muito lento, está meio enferrujado Nakamura, está precisando de melhorar um pouquinho. Precisando de botar, às vezes reduzir e começar de novo e acelerar, porque está meio marcha lenta, viu? Tempo que não consegue uma vitória importante o Nakamura, e o McIntyre ali do lado de fora do ringue. Olha o Sheamus imitando o Nakamura aí no Kama. Conseguiu parar, o golpe sólido do Sheamus, né? Esse pezinho a mais do que o McIntyre falava, Roberto, nessa hora ajuda. É, a potência dos golpes, né? Mas não tem mais resistência por outro lado. Fora de forma o Sheamus, cansa muito rápido. Sheamus, que começa a dar aqui suas pernadas, joelhadas, que é o seu forte. E aí o McIntyre acompanhando tudo do lado de fora, dando uma força aí para o seu companheiro Sheamus. É curioso, né? O McIntyre está aqui dizendo que vai cuidar do Sheamus. Por que será que tem cuidado do Sheamus? Olha aí o Sheamus. Voltou há uma semana o Sheamus e... É lógico, está um pouquinho enferrujado também, mas o Sheamus é esse estilo aí mesmo, né? É bruto. Nunca foi um cara muito veloz. Nossa! A décima pancada ali no peito do Nakamura para o delírio do universo WWE. Ele tira a joelheira. Preparando aqui o Sheamus a sua ajoelhada. E bateu forte no Nakamura. Controlando suavemente o combate. O não tão suave Sheamus. Por enquanto, dominando, né? O Sheamus está dominando o combate. Nakamura esperto, né? Ele entrou dentro do ringue e rolou para fora para não receber a contagem. E o Nakamura, sem energia, vai tentando recuperar o fôlego aqui para reagir. Está difícil para ele, hein? Olha o Schiske. Agora sim. Foi lá em cima. Esticando a perna lá no terceiro andar. Agora batendo com a cabeça do Sheamus aqui na mesa dos apresentadores. Nakamura. Parece que acordou. Vai, Schiske. Nakamura subindo. Que inchaça ali do Nakamura. Meio lateral. Sheamus em apuros. É hora deles brigarem ainda mais. Os playoffs da NHL vão quebrar tudo. E o clima em cima do gelo vai ficar quente. Playoffs da NHL.